Pessoal, se liga nessa, ViTube e Juliette quebraram o pau. Eee, ViTube, tava demorando pra essa garota, viu, quebrar o pau com Juliette. Falsidade cai à tona. A máscara dura um pouquinho só, só um pouquinho. Você começa a mentir, a mentira dura só isso aqui, ó. Depois a verdade cai à tona e a gente consegue ver como a pessoa é de verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e se embora ver esse vídeo, que sinceramente vai deixar você um pouco, eu posso dizer, nervoso com a mulher que tem o cabelo oxigenado aí. A ViTube, cabelo de alga, eu ia falar alga, mas é água oxigenada. Gente, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e seguir a gente no Instagram. Primeiro link da descrição, tô esperando você lá, se embora. E bom, como o dia é de costume, vou dar aquele, né, que ela ajuda lá no meu Insta, gente. Ajuda lá a bater dois mil, falta bem pouquinho, menos de cinquenta seguidores pra gente bater dois mil. Então, dá aquela colaboração. Vamos ver se o que é. Falei, não tem nada a ver com o álbum. E o que foi? Se eu quisesse falar, eu estaria falando, você não acha? Olha que arrogante. Você tem algum dúvida que você é a minha primeira prioridade aqui? Não quero conversar com você agora. Nossa! Não tem nada a ver com você, viu, Camila? Fica em paz. Tá, então tá bom. Não, só tô acalmando ela porque eu vi que ela ficou preocupada de ser... Bom, fui eu, sempre fui eu. Não, eu tô ouvindo que você ficou triste. Ah, não vem com um drama pro meu lado não, que eu não tô com paciência, Ju. Nem eu, amigo, você é a minha primeira prioridade, todo mundo sabe. Eu só não queria ir eu e você. Era o que eu não queria, ponto. Caraca, que otária, mano. Desculpa falar, mas muito otária da parte da Viih Tube tratar a Juliette assim. Mano, tá na hora. Tá na hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora de o Gilberto ser líder. Nossa, Gilberto sendo líder vai ser tão gostoso. Vai ser gostosinho de ver a Juliette se ferrando. Juliette, não. Meu Deus, Viih Tube, Viih Tube se vendo. Juliette, não. A Juliette tem que ganhar isso aí, mano. Olha a perseguição que ela tá recebendo. Demorou, mas acordou. Chegou a hora da Viih Tube cair. Vi cuspe, né? Tava demorando, viu, gente? Que demora. Mas, ó. Hum, tô sentindo um cheirinho de paredão, hein, Viih Tube. Um cheirinho de paredão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se você puder, compartilha bastante aí. Tamo junto.